A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da operação Natal. Olha só, pelo menos houve uma redução no número de acidentes nas rodovias. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das ações durante o feriado de Natal. O saldo foi positivo e surpreendeu os agentes fiscalizadores. A operação de Natal começou no dia 22 de dezembro e encerrou no dia 25 de dezembro. Para o subcoordenador da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro Souto, foi um feriado calmo nas duas rodovias federais, a BR-158 e a BR-262, que cortam três lagoas. Foram 474 veículos fiscalizados, 764 pessoas abordadas, sendo que 11 veículos estavam com peso excessivo. Dois acidentes sem vítimas ocorreram no fim de semana na BR-262 e uma pessoa foi presa por embriaguez ao volante. Os acidentes ocorridos no período de 15 de dezembro a 31 de dezembro de 2021 foram 10 acidentes, com 10 pessoas feridas, 3 delas foram graves. E agora o período que nós estamos em 2022, do dia 15 até hoje, foram 2 acidentes e 100 vítimas. Foi o feriado de Natal mais tranquilo dos últimos tempos, de acordo com o chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas. Dois acidentes sem nenhuma vítima. Direção por embriaguez ao volante? Apenas um caso. O motorista foi preso em flagrante. Em Mato Grosso do Sul, o número de acidentes caiu se comparado ao mesmo período do ano anterior. No fim de semana foram registrados 22 acidentes, sendo um grave e seis pessoas ficaram feridas. Nenhuma morte ocorreu. Já em 2021, foram 31 acidentes, 13 ocorrências graves e oito pessoas morreram nas estradas. Para a PRF, o saldo deste ano é positivo, principalmente na BR-262, em Três Lagoas, onde o fluxo de caminhões e carretas é intenso. Com certeza a 262, devido ao fluxo que nós temos aí com os tremões e também por ser uma rota que liga o interior do estado do Mato Grosso do Sul com os demais estados, que seria São Paulo e os estados da região sudeste. E principalmente o trecho que compete entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo, devido ao fluxo dos trabalhadores que estão lá na construção da nova fábrica da Suzano. A operação rodovida continua nas estradas e para o próximo final de semana será deflagrada a operação Ano Novo, onde novamente as estradas federais recebem um aumento na fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo dela é um objetivo mais de segurança viária, focada em segurança viária, na questão de transporte, na questão do fluxo de pessoas que vai aumentar muito no Natal e no Ano Novo e focado nisso, segurança viária, essas questões.